O time do Guarani viajou no início deste mês para realizar a pré-temporada em Sorocaba, São Paulo. Segundo o técnico do Bugri, o trabalho foi duro no interior paulista. Rendeu excelentes observações para o conhecimento da equipe. Foram 11 dias que nós tivemos a oportunidade de intensificar aquilo que nós entendíamos ser importante. Além dos treinamentos físicos, técnicos e táticos, também é questão do conhecimento, da convivência dos atletas para uma competição do nível do Campeonato Mineiro. É importante esse envolvimento, essa formatação de uma ideia de jogo, de uma mentalidade de comprometimento, de um perfil vencedor, para que a gente possa atingir o objetivo dentro da competição. Enquanto o time viajava, alguns ajustes necessários no estádio foram feitos. Tudo para o time voltar a mandar seus jogos dentro de casa. A expectativa para a liberação do Farião era muito aguardada. Agora sim, o Guarani está pronto e tranquilo para estrear no Campeonato Mineiro de 2014. O Farião está regularizado e de acordo com todas as normas da Federação Mineira de Futebol. A equipe, que se prepara desde setembro do ano passado, quer ver o estádio lotado na estreia deste domingo contra a Caldense. Com certeza, a torcida nos apoiando. A gente sabe que o torcedor vai muito daquilo que a gente apresenta dentro de campo. Se a gente for uma equipe bem arrumada e impor nossa maneira de jogar, eu acho que o torcedor vem conosco e a gente vai conseguir fazer um bom jogo. A gente chegar no estádio, ver a casa cheia, o estádio lotado, a torcida nos empurrando, o jogador entra em campo com outra disposição. Serão cinco jogos em casa. Os torcedores que quiserem garantir a entrada, o Guarani está vendendo o passaporte para todos os jogos na portaria do clube.